oi pessoal oi galera do youtube tudo bem com vocês como é que será a brincadeira hoje eu sou qual é o seu nome e ela é e vamos brincar de pique de gelo como é que brinca de pique de gelo tá e quem descongela você é só tá bom vai o 321 oi 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 oi크 você tá se mexendo eles oi 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 Tem que encostar ou pode ser de longe? Tem que encostar. Tem que encostar agora, não é de longe não. Olha o sofá. Tem que encostar, Iris, lembra? Ela não encostou? É, não encostar. Bom, levanta. Aqui? Ela tem que encostar, né, Leandro? Ela vai encostar nela. Não, no sofá não, Iris. Nada sofreu no sofá. A única coisa que a gente tem de bom é você quer quebrar. Tem que encostar. Tem que encostar. Não, de longe não pode, não. Tem que encostar, Helena. Vai lá encostar nela. Vai, chega perto dela. Vai, chega perto dela, Helena. Tem que botar a mão nela. Tem que botar a mão nela. Tem que encostar em mim. Tem que botar a mão nela. Não, tem que botar a mão nela. Não encostando. Não, não encostar. Acostou. Pim. Ah, congelou de novo. Pim. Pim. Ah, tive uma ideia. Vamos brincar do Doce da Cadeira. pessoal agora as crianças vão brincar de que é isso oi pessoal oi galera tudo bem com vocês hoje a gente vai brincar da doutora cabeça que vocês pediram muito nos comentários então bora lá oi começar oi a 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 bota mais uma cadeira eles bota mais uma cadeira lá bota lá pega lá só prender ela não chorar vai pronto a a a vai então vai bota mais uma vai pra ela quanto mais cadeira melhor vai lendo a 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